fala galera que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de soccer minis 2017 galera e esse galera pedindo de vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e seus amigos lá no último vídeo a gente foi muito bem conseguindo a classificação para as oitavas de final da UEFA Champions League lá contra a equipe do Borussia Dortmund mas agora aqui ó bora jogar dois jogos aí pelo campeonato brasileiro pelo campeonato francês pela Ligue 1 vai ser aqui ó contra a equipe aí do Bordeaux e depois vem a equipe do Egingap pelo campeonato francês e depois a gente pega aqui a equipe pela Copa da França e a equipe do Troyes e depois no próximo vídeo contra a equipe do Olympique de Marseille mas nesse vídeo aqui ó bora jogar contra a equipe do Bordeaux e agora contra a equipe do Egingap aí é foi o que vamos aqui a gente tá com desfoque aqui se foi lesionado lá nosso bora logo aqui pro jogo foi lesionado lá Bernardo Silva no último jogo aí então ele vai jogar com desfoque então acho que vou fazer uma mudança aqui ó Bernardo Silva vai se machucou-se no último no último jogo então bora fazer ó vou botar no 4222 aqui ó vou jogar com essa formação botar só adiantar aqui e botar só mais um mais um atacante eu vou chover eu vou tirar aqui em Germain vou tirar esse Germain e vou botar a Debaio não vou botar aqui ó Mbappé aqui no time é bora botar o Mbappé aqui no lugar desse Germain aqui ó cadê aqui ó Germain vou botar aqui ele aqui e bora subir aqui esse Germain aqui no lugar de Bernardo Silva cadê ó Bernardo Silva cadê o Bernardo Silva aqui cadê ele aqui ó bota ele aqui no lugar de Bernardo Silva aqui ó deixa eu ver a gente pode colocar aqui deixar no banco ou deixar ele de titular não sei ele vem jogando muito bem os últimos jogos que ele jogou mas não eu vou acho eu vou botar aqui ó terra escrita também aí e jogando não vou deixar ele mesmo aí bora você pode jogar bem aí no jogo mortinho eu acho que é só essa mudança ali num ataque mesmo ali e recuar aqui esse Germain vamos pro fã ali pro jogo vou deixar aqui ó em todo o campo eu vou deixar em todo o campo ali contra equipe Bordeaux é só essa mudança aí armador tá aqui com ele aqui não vou deixar armador aqui com com Germain e deixa eu ver o cobrador de escanteio Germain também é batedor de falta vou deixar com Germain vou deixar também com Germain aqui o batedor de falta tem penalti tá certo sobre esse que é campo capitão é funk vamos pro jogo ali contra equipa ali do Troyes aí Troyes não do Bordeaux pelo campeonato francês eles vão jogar ali no 4-2-3-1 a gente vai ali então no 4-2-2-2-2 aí e esse aqui é funk vamos ali contra equipa aí do Bordeaux pelo campeonato francês pela Ligue 1 então a galera que a gente joga bem né porque o campeonato aqui a gente tá vindo muito mal só fomos boinha ali na UFA Champions League mas bora ver que a gente vai começar bem a gente tá ali com a posse de bola por enquanto ó tem um lança ali no meu campo é pra gente ali no contra-ataque nem na roubada de bola é falta ali no meu campo ali Fabinho mata a jogada e só amarelo seus né mas pode ser só amarelo aí e amarelado ali nosso volante ali Fabinho começou mal é também tem um jogador deles aqui ó pendurado ali com o amarelo também legal jogo totalmente quebrado até o lança ali para equipe deles olha o cruzamento na bola tira daí colhe da equipe do Bordeaux 1 a 0 ali nesse 27 minutos de jogo agora a gente tá jogando mal em dois chutes contra dois chutes tá jogo equilibrado mas a gente não tá conseguindo lances ali no ataque a gente tá mal no jogo eu acho que vamos dar aqui a formação deixa aqui próprio campo aqui em jogo daqui não era pra fazer isso mas a gente não tá jogando bem bora tentar segurar mais um pouco a bola ali contra eles bora ver se ele agora melhora aí nesse restante do jogo ali contra a equipe deles é galera vai acabar o jogo aqui a gente só deu um chute ali a mais mas tem um lança ali pra gente olha Fabinho leva ali para a linha de fundo olha o cruzamento com o seu gol de empate fica nas mãos do goleiro ali do Bordeaux ali Bernardi é verdade Bernardotti não nem vi direito mas beleza fica ó carilho não tá nota 6 não Germain não tá jogando bem então vou tirar Germain vou botar aqui de arrascrito aqui no time bora ver se ele pode entrar pin aí no jogo eu acho que é só essa mudança e o resto dos jogadores tá aí no pin vamos aparecer segundo tempo 1 a 0 ali para a equipe do Bordeaux bora tentar virar esse joguinho que a gente tá mal galera a gente tá mal aqui no jogo começando bem na segunda bola mas a gente só teve aquele último lança aí no último minuto aí do jogo aí no primeiro tempo ó tem um lança ali e é pênalti é pênalti ali para a equipe do Bordeaux ali e a gente tá mal galera muito mal aqui no jogo 1 a 0 ali para ele ainda tem um pênalti pode ser dois ó Malcom ali que é escurente aí Malcom correu ali acolhe para a equipe do Bordeaux de 2 a 0 ali para a equipe realize de um mês muito mal o jogo e ainda tá ruim tá ruim pra gente aqui é não estamos indo bem então eu vou deixar mesmo aqui em todo campo deixa eu botar aqui em todo camponings do campo vou botar aqui ó mentalidade de army não dimension estilo de passe vou deixar aqui no lançamento e olha deixa ver mais que eu posso fazer o ritmo vou deixar o ritmo rápido, o ritmo rápido, opa, pega, aí pego ali, pronto, vou deixar assim, vamos para o resto do jogo, acho difícil a gente conseguir um empate aí, mas bora tentar pelo menos o empate ali contra eles nesse resto do jogo, já tem um lance ali para eles agora, tira essa bola da time, nossa, 3 a 0 ali para a equipe de bola, já está mal demais no campeonato francês, a gente não está jogando bem, tem um pênalti ali para a gente, o carilho na bola pode diminuir ali o placa e a gol da gente ali, 3 a 1 ali em cima do bordel contra a gente, aliás, a gente não jogou bem esse jogo, a gente só deu o último, foi um jogo equilibrado, o último para cada lado, 50% pós-bola contra 49 deles, mas a finalização dos nossos jogadores não foi bem nesse jogo, bora ver aqui como é que está aqui o desempenhoca, o parecer germão ganhou, se ele tivesse ganhado esse jogo, a gente poderia estar mais para cima da tabela aqui, mas a gente não conseguiu, a gente está mal demais aí no campeonato francês, agora bora pegar a equipe do Egingap aí pelo campeonato francês novamente, bora tentar ganhar esse jogo agora, o parecer germão vai pegar a equipe do Toro Luce ali, bora ver se a gente desfate o nosso defeito de casa, porque a gente está mal demais aqui no campeonato, 20 derrotas, 20 vitórias, a equipe do Egingap, e galera, não deu muito certo essa formação, era para ter deixado aqui mesmo, mas a gente estava com desfaco, se eu tinha mudado ali, então bora botar aqui nesse, já estamos querendo, 4, 2, 3, 1 ali, ah, e vou botar aqui novamente esse germão, esse germão ali para cá por meio, e vou botar aqui, deixa eu ver se Bernardo Silva já voltou aqui da lesão, voltou então a gente está com jogador já para colocar aqui, ó, botar aqui no lugar de embapé, que não jogou bem o último jogo também, e eu acho que é só essa mudança, é o time titular que a gente tem de bom isso aí, que vem jogando bem no campeonato pela UEFA Champions League, bora ver se a gente consegue essa vitória aí agora contra eles, deixa eu ver que instruções, tá certo, tá aqui ó, em todo o campo, é Carilla, combateu de pênalti, aqui combateu de falta, e germane com manão, vou deixar aqui com, cadê ó, com Bernardo Silva, aqui ó, cadê Bernardo Silva, aqui ó, vou deixar com ele, com armador, esse aqui com ele, tá certo, é funk, vamos aí, pareci já, não, vou deixar aqui com Bernardo Silva, deixa eu volto aqui ó, deixa aqui escanteio, aqui eu vou deixar aqui também, com Bernardo Silva, ele sabe cobrar bem, os escanteio, e só essa mudança aí, agora bora pro jogo, bora ver se a gente consegue agora esses, esses três pontos, a gente não devia ter perdido aquele jogo ali, vai ser na casa, na casa da gente, eles vão jogar ali no 4, 2, 3, ou também, a gente vai ver na minha formação. E esse é o grafão, que vamos ali contra a equipe aí do UEGNKP, pelo campeonato francês, a gente começou mal aqui o vídeo, começamos já perdendo lá de 13, é um ali para a equipe do, do Bordel, só tem um lanço ali pra gente, olha o cruzamento na área, pode ser o primeiro, gol, tá lá dentro, vela ainda, nosso volante ali, mostrando o ataque aqui, assim que se faz gol, beleza, a gente começou bem, um chute, um gol, bora ver se a gente vai continuar assim, ó, tem mais um lance ali, montinho, olha o cruzamento, pode sair mais um carinho, chuta nas mãos, do goleiro ali, Johansson ali, da equipe deles, ó, tem mais um lance, agora para a equipe deles ali, blinde, olha o toque de bola no meio, chuta ali nas mãos, nosso goleiro ali, super seca, hein, último jogo, jogo totalmente truncada no meu campo, tem mais um lance, Fabinho, olha o cruzamento, pode ser, tá lá dentro, Bernardo Silva, voltou de conclusão, voltou com tudo, voltou ali fazendo um gol, 2 a 0 ali pra gente, começamos muito bem aqui a partida, ó, tem mais um lance ali pra gente no meu campo, olha o toque de bola ali, bola em profundidade, carinho, faz 3 a 0 ali, gente, guarda, rapazinho, eu acho que, se a gente botasse essa formação lá no contra a equipe dele, eu acho que a gente ia conseguir também a vitória, nossa equipe tá muito trozada, já foi uma ótima defesa ali, o goleiro deles ali, Johansson tem esse canteu ali pra gente, é, galera, foi, acabou o primeiro tempo aí, a gente tá jogando muito aqui nesse primeiro tempo, nossa, porque a gente não jogou assim naquele outro, ó, tá cansado que vai nascer, eu vou atirar ele, vem de contusão, volta aqui Valdivia, é, essa ideia acho que ainda não entrou muito bem no último jogo, então eu vou deixar pra Valdivia aí, pronto, só essa mudança aí, fã com vã pro bastante do jogo, 3 a 0 ali contra a equipe do Egingapa ali, do Gingapa ali pelo campeonato francês, fã com vã aí para esse segundo tempo, começou o primeiro tempo bem, começamos ali fazendo 3 a 0, ó, tem mais um lance ali pra gente, olha o jogo grosso, não, pode ser mais um, tá lá dentro, 4 a 0 ali contra a equipe deles, é, galera, não tem time ali, eles não tem time aí contra a gente, 3 a 0 aí aos 50 e pôs minutos do jogo ali, e a gente praticamente já estamos aí com a vitória garantida aí, para, né, esses três pontos já está garantido aí, é, galera, eu acho que eu vou fazer aqui uma mudança, deixa eu ver aqui como é que tá aqui nossos jogadores, a gente tá bem na partida aí, no tema de fazer, ó, nosso time tá todo mundo aí jogando bem, então eu vou fazer uma mudança aqui na defesa aqui, ó, vou tirar aqui esse, esse clique, vou botar aqui Henrique, aqui só para ele dar um pouco de descanso aí, para a próxima rodada também, eu acho que é só essa mudança aí, é, fã com vã para o bastante de jogo, Germain ali também tá um pouco cansado, vou tirar ele também, vou tá aqui, terrascaita no jogo, é, só essa mudança aí, fã com vã para o bastante de jogo, as três mudanças que a gente tem direito de fazer, a gente fez ali, entra ali nossos dois jogadores aí que a gente colocou, é, galera, pra acabar o jogo aí, conseguimos a vitória ali, ó, a gente deu um, 15 chutes contra 3 ali da equipe dele, a gente ficou ali com 57% pós-bola contra 43 deles, no jogo a gente foi bem, mas no último, é, muito mal, no último jogo aí, bora pegar agora a equipa no próximo vídeo, bora vir contra quem vai ser, ó, o PSG, boa, perdeu o PSG ali, ó, nossa, é, que se a gente tivesse ganhado no último jogo aí, a gente ia ficar com uma vantagem, três pontos a mínima, ele tinha ganhado, foi, porque agora estão ali, ficou, tomou uma vantagem, ele, ó, estão ali em terceiro colocado, se a gente tivesse ganhado no último jogo, ainda ia ficar colado de um coelho ali, mas, é, não deu pra gente aí, e o líder é a equipe do Olympique de Marseille ali, tá, com 40 pontos no próximo vídeo, vamos pegar a estreia aí, ó, pela Copa da França aí, é a segunda Copa, a primeira Copa a gente já foi eliminado, agora estamos na segunda Copa, contra a equipe do Troia, esse mais vai ser no próximo vídeo, claro, tem isso, galera, vou ficando por aqui, pedindo um texto já, vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social aí, galera, sigam seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!